Candidato declarado inapto na avaliação médica de concurso público poderá fazer teste de aptidão física. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. O vice-presidente do STJ deferiu liminar em mandado de segurança para garantir a participação do candidato em concurso da aeronáutica. Embora ele tenha apresentado laudo médico favorável, a banca o considerou inapto para continuar nas fases seguintes do processo de seleção. Segundo o ministro Jorge Mussi, há evidente perigo da demora nos autos, já que o teste de aptidão física está agendado para a data próxima. O vice-presidente também enfatizou que, de acordo com as informações do processo, o candidato cumpriu a determinação da banca e apresentou laudo psiquiátrico favorável. O mérito do mandado de segurança será analisado pela primeira sessão sob a relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Legenda Adriana Zanotto